e aí pessoal beleza hoje vou fazer um vídeo diferente aqui no canal vou fazer um react é isso mesmo vou fazer um react aí você vai fazer react no seu canal cria seu canal vai lá faz o que que você quiser no seu canal gameplay e foda-se tá só não me enche o saco canal é meu eu faço fazer um junto e como eu gosto e como meu canal é mais relacionado a games e mais relacionado a o universo game a stream tutorial e tudo então eu vou fazer um um react de alguns streamers e algumas jogadas de algumas coisas tá eu tenho muita gente fazendo isso eu vou fazer também porque eu quero tá e o primeiro que eu vou fazer aqui ó o vídeo ali é o shiroud the beast the best of shiroud the pub of god the pub god então vamos ver o que que esse filho da puta consegue fazer nesse jogo e a gente já sabe né mas vamos vamos ver juntos aqui e ó tem dois caras ali em cima o time dele tá tudo aqui embaixo e já derrubou um por que que a tira ele não pegou velho que loucura é essa e eu vou voltar e ver o segundo ali e olha ali era para ter matado isso aí é olha olha tá bom né coisas de pub o que 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 vai arrumar só ele tinha medo dele todo dia morreu quatro dias ele mais três 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 o o os o o o o o o o o o Eu não entendi muito bem não Mas parece que o outro cara matou um cara E ele matou o cara logo em seguida Foi uma doideira dessa Nossa, um time todo embaixo dele Nossa senhora Bom, o que que eu faria nessa situação? Eu chego aqui Eu chego aqui Vejo Esse formigueiro ali embaixo Eu volto Falo com meus amigos Tem quatro caras aqui embaixo Eu vou ser cagão E vou voltar Porque eu não sou maluco O Shrold não Ele vem Troca de mira Coloca a mirazinha laser Ainda falo com os amigos Não, não Pera, pera Eu mato aqui Beleza Eu matei todo mundo Mano, eu posso matar Eu não tinha ideia Nossa senhora Só isso Nossa, não tô nem vendo direito Um cara Dois rastejando e um em pé O que tá em pé Tá tomando tiro igual um idiota Porque tiro silenciado Ele não sabe de onde tá vindo O Shrolde tá minando todo mundo Acabou É, eles foram meio idiotas também, né? Foi meio sinistro Olha o Zé Pontinho Olha o Zé Pontinho Tá bom O que tá indo? O que tá indo? O que tá indo? O que tá indo? Eles foram ali O que tá indo? Eu tenho O que tá indo? Eu tenho A gente tem outros Os dois O que tá indo? É É louco, filho. O que é isso? Eu acho que esse cara tá na pedra. Tem um cara ali na árvore. Ali, ó. Olha na árvore. Ó, eu vi primeiro que ele. Nossa senhora. Mas a reação do cara, velho, é muito rápida. Muito rápida a reação do cara. Eu não consigo ter esse tipo de reação. Nossa, isso aí é muita sacanagem, velho. Se o inimigo não estiver subindo aí, velho, raramente ele vai pensar em olhar pra esse lugar. Opa, sem capa, coitado. O cara tá podre. Nossa, sobrou um pixel. O cara deve tá assim. Da onde tá vindo isso, velho? Da onde? Quem é esse? Ah, ele com o Summit. Voz conhecida. Já era. Errou. Aí, foi pro saco. Sinistro, né, velho? O cara joga muito mesmo. Tá. Procurando. Achou. Achou. Tirozinho de... O cara tá meio perdido que segue tiroteio, velho. Pegou uma criança no Carrefour. Não teve nada demais isso. Ah, entendi. A quarta vitória seguida dele. Por isso que esse vídeo tá aí. Quatro vitórias seguidas solo, né, velho? Nossa senhora. Ah, foi bonito. Mas isso aí eu acho que eu já fiz. Não, quatro vitórias. Esse tiro que ele deu agora. Ah, tem mais. Nossa senhora. No meio do mato. Não tem muito tempo. O gás vai fechar. 10 segundos. Nossa, um time inteiro ali. O cara matou o time todo, velho. Loucura. Tem um tempo de vídeo. Quatro minutos. O Justin morreu. Um amigo dele. Derrubou um. Só na pistolinha. O cara tá carregando a 12. O Mr. Greens. Matou o Mr. Greens. Caralho, mas o Greens era top player, filho. O Greens é um cara que desperdiçou a carreira dele no pub. Ele poderia estar igual o Shroud aí hoje, pegando 30, 40 mil pessoas assistindo nele. Aí morreu depois, né. O cara tá chocando com um double barrel. Bills no Sketch. Acabou de matar um cara. Cara, como que ele viu isso? Velho, o que é isso? Eu tenho que fazer isso lá. O cara tá chocando com um double barrel. Sinistro. O cara falou que ele acabou de matar ele. Vai fazer donation pra falar que ele matou ele. Dinheiro fácil, né? Olha o sub. Nossa. Uma bala. Eles se mataram e o Shroud matou o último. Se curou. Tem um cara ali fora. É squad, então deve ter mais de um cara aí fora. Cara chegando. Mais um. Olha o life do amigo dele, meu Deus. Do Justin. Caralho. Ele conseguiu salvar, moleque. Olha os caras atirando nele. O cara quando atira nele, né. Deve dar um arrependimento, né. Ah, o carro. Vou atirar. Deve dar um arrependimento depois, né. Quando o cara faz isso. Olha. Vou contar um segredo dos pro players aí. Não dos pro players, mas de muita gente. Desses caras profissionais. Vocês viram que ele mirou pro chão? Aqui, olha. Tá mirando pro chão. Viu aí que ele tá mirando pro chão? Não é porque ele viu alguém aqui nessa região. É porque... Melhora o foco da região mais pra frente. Por isso que ele mirou no chão. Entendeu? Ele aproxima mais do resto da região. Foda, né. Cara, é sinistro, velho. Eita porra. Nossa, o cara teve nem tempo de sair do carro. Eles estão, eles estão. Todo mundo. A wife dele tá podre. Tomou também. Não, não, não. O cara tá nos 140. O cara tá nos 140, né. Foi legal, foi bacana. Nossa senhora, velho. Ele é agressivo, velho. Ele vai na cara dura. Ele não tá nem aí. Tem mais gente, ó. Um amigo dele já morreu. Outro amigo dele morreu. Ele se curou. Salvou a vida do amigo dele. Nossa, olha o life dele. Sete... Sete não. Sete balas. E o life, uma unha. Nossa, não é possível que ele vai matar esse cara. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Uma pizinha, né. Uma pizinha é Godf. Depois uma mochila. Agora eu vou dar uma parada aqui. Porque até a discussão que eu tive com discussão do bem, tá. Não foi... Eu não briguei com o Fênix por causa disso, não. Ele usa, se não me engano, 400 dpi. Tá. Então, tipo... 400 dpi. Para o cara dessa virada que ele deu aí agora, a mesa dele tinha que ser do tamanho do meu quarto aqui. Olha o nível de virada, de mirada que o cara dá. Ele tá mirando lá pra cima. Ele ouve o cara vindo aqui pra trás e já virou. Caralho, velho. Ele virou o mouse e fez isso. Muito sinistro, velho. Muito sinistro. Olha o corpo bugado. Tira o pé da minha cara, isso não é engraçado. Olha o cara de Rambo. Ai, meu Deus. Nossa, velho. Ele foi muito God nessa. Ele conseguiu sair do carro, afastou do carro pra não morrer na explosão e matou o cara com essa pecada na cabeça. Nossa, de VSS, só ele e esse cara. Esse cara aí é meio tanso, né? Pelo amor de Deus. No meio, deitado no meio do mapa. VSS, finalizou a partida de VSS. O gás já tá fechando atrás dele. Deixa eu ver o passo. Olha o cara aí. O que ele atirou? Caralho, velho. Ele é muito inteligente, cara. Se ele atira naquele cara ali... Nossa, olha a virada, a virada. Olha, olha as viradinhas que o filho da puta dá. É isso que eu falo, velho. E eu já desconfia que esse cara usa cheat, velho. Porque é muito bizarro. O Fênix até me mostrou um vídeo que ele... Olha o Dr. Disrespect. Ele pode ser o melhor jogador do jogo. Provavelmente é o melhor jogador do... Do game. É, o segundo. Porque o primeiro é o Dr. Disrespect. Na concepção dele. O cara é insano. O cara é insano. Ele já falou isso antes. Ele... A movimentação dele... Ele quase não perde em movimentação. A movimentação dele é perfeita, né? Então, acho que é mais ou menos isso que eu consegui entender. E eu tava falando... O Fênix me mostrou um vídeo... Do Shroud testando... Dando headshot em bots no CSGO. É um negócio bem absurdo mesmo, tá? Depois eu vou ver se eu consigo... Pedir ele esse vídeo... Pra ver se eu faço... Algo aqui também. Pra mostrar pra vocês. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pra vocês que assistiram o vídeo até agora. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E... Outra coisa. Se você chegou até agora, nesse momento aqui... Olha lá. As redes sociais, ao contrário. Porque eu tive que inverter minha câmera. Foda-se. É... Se você chegou até aqui... Coloca aí. Hashtag... Mais Reacts. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E eu fui. E aí... E aí... E aí...